Ajudar o meu vizinho Ajudar o seu Antônio a manejar O Instagram me deu cinquenta pau Também ajudei a avó Maria Numa cena que ela não sabia Me deu vinte pau Aê, 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 aê Aê, 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 aê Amor, amor, se pá, eu não quero mais nada Se te dê amor, me paga o amor Amor, amor, se pá, eu não quero mais nada Se te dê amor, me paga o amor Ajudar a Dona Julia a atravessar a rua Me dê uma banana Mas por que que devem pensar que me devem ao Aquilo que faço de coração E de coração Why, you feel like me something Eu não pedi nada, troca Why, you feel like me something Eu não pedi nada, troca Amor, amor, se pá Eu não quero mais nada Se te dei amor Me paga o amor Amor, amor, se pá Eu não quero mais nada Se te dei amor Me paga o amor Perdoe a falta de preço Mas se eu não ajudar, amagreço O azar não tem dia, a sorte não tem endereço Amor não tem câmbio, valo sempre o que valo Um sorriso sempre anima na China em Portugal Então dá-me em troca, porque dinheiro é droga Não vejo que já há quem cobra por um beijo na boca Eu dou tanto amor que às vezes recebo insultos É preciso ter cuidado com esses dinheiros ocultos Eu não pedi nada, né? É preciso ter cuidado com esses dinheiros É preciso ter cuidado com esses dinheiros E muito tempo com esses dinheiros Tá muita coisa, por favor, é preciso ter cuidado com esses dinheiros Amém.